Aqui está mais um outro compadre ali 15 caixas de frango Agora que eles vêm aqui assim Tchinchão Manguinha, Tôil Antônio, Deila, Jardim, Tôi, Tôi, Angola Tchinchão Manguinha Tchinchão Manguinha, Manguinha Tchinchão Tchinchão Ok, pessoal, Tchinchão Manguinha Ok, Maria, até aqui nesse lado Donde nós plantamos o macon de verde Estamos aqui a tirar o capinho Pra ver se metemos também couve assim Nesses espaços aqui de lado Então vamos meter também couve Por isso é que estamos aqui a tirar o capinho Ok, mas agora Maria vai parar ainda de tirar o capinho Eu vou lá nesse lado Donde temos a couve Ok, aqui temos a couve truchuda Hoje a aparição cliente que vai levar Couve de dois milho Cebola de milho E cenoura também de milho quanto Então vou deixar já tirar primeiro aqui a couve Até aqui, como também já vamos tirar esse lado Então Maria já não vai escolher mais assim Vamos tirar assim a cabeça Vamos vender assim Uma cabeça sem quando Porque aqui já vamos plantar uma outra coisa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe Vươn lên đến một tương lai của hạnh phúc Vươn lên đến một tương lai của hạnh phúc Mãe Vươn lên đến một tương lai của hạnh phúc Lament lên đến một tương lai của hạnh phúc Mãe 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 Mi Mãe 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 Aqui, no rio não, aqui. Onde, mamãe? Tirou o que? Alcoa. Não vai ser aqui? Não está pesado? Não. Ok, agora sim. Chega. Leva já. Ok, então pessoal, aqui temos a cenoura de milha, mas Maria também meteu as quebras. Porque se for de milha é só esse, mas também ali vai ter muitas quebras. Agora vamos tirar também churral, vamos dar também churral. Agora vamos tirar também churral. Não, essa é a arteja aqui, Cunha. Depois. 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 Então pessoal, nós também estamos aqui a tirar o churral para o cliente levar, porque é um cliente que ele sempre já vem aqui e também já leva churral. Eu acho que ele também gosta muito, por isso que Maria também está tirando até para oferecer a ele, porque ele churral não está comprando, só comprou couve, cebola e cenoura. A Cunha está carregada, né Cunha? Uhum. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Essa cebola Essa cebola aqui 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 Vem cá pessoal, olha quem já trouxe o saco Vamos meter e churrar o primeiro, né Cunha Vou pegar aqui Vou tirar Vamos meter o churral Esse é pesado, mamãe Esse tá pesado, não Sim, tá num pesado Tô 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 Vamos usar também esse Esse Peguei-se 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 Vou dar dois aqui Mamã não prestou bem antes Não Está bruxando E está caimete Teste Seleza E o peito Espita Mãe Põe-se Apoio 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 O que está aí, mamãe? Tira. Mamãe, o que está aí? O que está aí? Mamãe, o que está aí, mamãe? Vamos, tira, corre. Corre. Vamos, tira. Está arrumando bem? Você não está chegando, mamãe? Está? Vamos arrancar. Oi? O que? Vamos, não está jogando do jeito com a tua cartilha diferente. Já não estou acolhendo uma a uma. Vamos o que? Não, não está chegando. Aqui vamos meter cenoura. Já tem muita cementiria, senhora. Já não vou arrancar, posso aproveitar algumas cabeças? Não vai... Para fazer o que? Ah, para o que vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos cá, todos. Hum! O que está aí? 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 Não, não vamos arrancar hoje. E, Manu, o Marcelo é onde é? Ele está puado. Mamãe, ele está puado. Ele está puado. Mamãe, ele está pegado, não é? Está pesado com ele, está? Já. Está pegado, não é, mamãe? Está. Está, não é, mamãe? Não. Chega já. Chega já, não é, mamãe? Maria está aqui, não é, mamãe? Não. Ok, então, a Maria já terminou de colher tudo. E eu vou levar até ali. E depois o cliente, eu acho que também já vai levar para casa. E vou continuar sempre com o meu trabalho de tirar o capim aqui. Então, depois vamos ver mais uma outra coisa. espera. Esse marinho também está na tela. Na minha é, não é? Legal, não é a cara. Agora eu vou levar a casa com ela. Não pode levar, mas não é. Agora eu vou levar o rio da amadeira, mas não dá pra cá. Jburar... ...a casa com ela, o que estava já? Não brinca, aqui não tem carga, mano. Aqui não tem carga, te dá medo aqui. Ei, bonitão, sempre o vídeo. O vídeo sempre. Você está tirando o bodezeiro. Já comprei, estou aí. Sim. Bonitão, foi bom visitar a vossa fazenda, mas o que é bom dura pouco. Assim nós já vá, já vamos. Vocês fiquem bem, na próxima vamos estar outra vez aqui. Tchau, mangonha. Tchau. Vem cá, olá, a gente vai na próxima vez aqui. Vem, vamos lá. Tchau. 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 Mãe! Não tem nada. Sim, dá-lhe mais tarde. Melhor, você tem aqui. Ah! Já que ela está aqui. Sim, sim! Sim, sim! Sim! Sim, 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 sim! A gente vai te ajudar a trazer aqui para a cova. Os dois! Os dois! Tem muito capinha. O canteiro está no jacar. O canteiro está no jacar.